Eu sou publicitária, mãe de duas meninas nas horas vagas e uma entusiasta e apaixonada por carros. E o que é o mais curto é como essas máquinas estão evoluindo. Bom, no meu dia a dia de mãe, segurança é um dos pilares que eu mais prezo. E aqui a Ford Maverick oferece vários itens de segurança importantíssimos, como por exemplo, sete airbags com detecção inteligente de passageiros, o Advanced Track, que é o controle eletrônico de estabilidade e tração, a câmera de ré, assistente de partida em rampa, o Auto Hold, assistente de pré-colisão com frenagem automática e detecção de pedestres e ciclistas. Ou seja, no caso de um possível acidente, já os cintos vão pré-tensionar e, se caso a minha reação demore para frear, o carro vai frear sozinho. E um dos pontos que eu mais gosto aqui da Ford Maverick é o aplicativo Ford PES Connect. É através dele que eu consigo obter várias informações sobre o carro aqui na palma da mão, além de conseguir controlar remotamente o carro. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Eu consigo travar e destravar o carro só com um toque aqui, ó. Consigo ligar o carro à distância. Se você quer saber todas as informações sobre o teu carro, também tem aqui tudo disponível. Quantos quilômetros ele está, como é que está o tanque de combustível e a autonomia que você tem para rodar também com esse tanque. Principalmente o monitoramento de pressão dos pneus dá para checar por aqui também. E já que a gente está num mundo onde tudo é feito a uma palma da mão de distância, dá também para você agendar todos os serviços do carro aqui online. Dá para você já agendar o serviço ou ligar para a concessionária, ver quais os serviços disponíveis que ela tem ali e já também todos os horários. E aqui pelo mapa também, que é super interativo e em tempo real, você consegue descobrir quais são os postos de gasolina mais próximos de você, quais são os estacionamentos e também as concessionárias. E se a Ford tiver alguma mensagem para mandar para você, eles vão mandar através também do aplicativo na parte de notificações, quando está próximo da sua revisão, se o seu carro está sujeito a algum recall ou se está próximo de fazer algum serviço agendado. E olha que legal, dá para você agendar a partida como se fosse um alarme do celular. Dá para você programar aqui qual o horário e quais as datas que você quer que o carro ligue antes de você chegar na garagem. Isso serve para você já aclimatizar o carro, por exemplo, deixar ele mais quentinho em dias de frio ou mais geladinho em dias de muito calor. Aqui no Ford Pest Connect você tem acesso também a todo o manual do proprietário de forma muito interativa, super conectada e de uma forma muito mais simplificada. E se você já realizou algum serviço ou algum agendamento futuro em alguma concessionária, também fica tudo disponível, todo o seu histórico fica aqui certinho no aplicativo. Você consegue também localizar o seu carro direitinho em tempo real aqui pelo Ford Pest Connect. Mais segurança também para quem usa o aplicativo. Todos os seus dados registrados aqui no aplicativo são protegidos, trazendo mais privacidade para o consumidor. Eu vou checar agora o monitoramento de pressão dos pneus, que daqui para frente a Ford Maverick vai precisar estar com os pneus ok. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri